Bota, 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 bota pra futebol Hoje eu vou dormir com ela, balançar o barraco dela Ninguém dorme na favela, vai ser um tal de pá na buceta Buceta no palco de pá na xereca Vai ser um tal de pá na buceta Buceta no palco de pá na xereca Vai sentando, vai rebolando na piroca dos malandres Vai sentando, rebolando na piroca dos malandres Vai sentar no AK, sentar no fuzil O cara tá engatilhando Vai sentando, vai rebolando na piroca dos malandres Segura de jeito no cabelo dela, porque hoje eu quero que se foda Com força, com força, com força vai garota Segura de jeito no cabelo dela, porque hoje eu quero que se foda Com força, com força, com força vai garota 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 Caralho, mané, barulho doidão Deve ser o que Jay Rommel me interessa na divulgação, né? Rasga, rasga, bota, bota, pô, futeu Rasga, rasga, bota, bota, pô, futeu Bota, 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 pô, futeu Bota, 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 pô, futeu Hoje eu vou dormir com ela, balançar o barraco dela, ninguém dorme na favela Vai ser um tal de pá na buceta, buceta no palco de pá na xereca Vai ser um tal de pá na buceta, buceta no palco de pá na xereca Vai sentando, vai rebolando, na piroca dos malandres Vai sentando, rebolando, na piroca dos malandres Vai sentar no AK, sentar no fuzil, o cara tá engatilhando Vai sentando, vai rebolando, na piroca dos malandres Segura de jeito no cabelo dela, porque hoje eu quero que se foda Com força, com força, com força vai garota Segura de jeito no cabelo dela, porque hoje eu quero que se foda Com força, com força, com força vai garota Com força, com força, com força, vai garota Com força, com força, com força, vai garota Com força, com força, com força, vai garota Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado